Em Rio Lá vem o Rio das Velhas Descendo bem devagar Vem lá de Ouro Preto E passa por Sabará Recebe muita sujeira Na grande BH Depois de Santa Luzia Descamba pra Jequitibá Recebe o Rio Cipó Paraúna, Curi, Matai Deságua no São Francisco Na Barra do Aicuí Vamos embora, gente Aceita o desafio Vamos fazer cantoria Pela defesa do Rio Esse patrimônio de Minas Neste sertão do Brasil Vamos embora, gente Aceita o desafio Vamos fazer cantoria Pela defesa do Rio Esse patrimônio de Minas No coração do Brasil É, Rio É, Rio bonito É, Rio É, Rio bonito Ela não gosta do duty É, Rio É, Rio É, Rio É, Rio É, Rio